A Autoridade Nacional de Electricidade e Instituto Público, INDP, realiza o workshop onde discute o ex-boço decreto lei de energia renovável. A Autoridade Nacional de Electricidade e Instituto Público, o United Nations Development Program, quinta-semana, realiza o workshop onde discute o ex-boço decreto lei de energia renovável. A Autoridade Nacional de Electricidade e Instituto Público, INDP, realiza o workshop onde discute o ex-boço decreto lei de energia renovável de energia renovável. No NEM e reinici o TINAM Rio Rua, Rua Nurecen Rua, Equipa ANE-IP, continuará a consultação com a parte relevante CIRA, onde confirma a fala com a recomendação CIRA e a Rio Rua, Rua Nurecen Ida, Nebemai Rússia DTLEP, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Trade Invest, CERVE, ANLA, ADB e UNDP, Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, no selo que se luta. Também é o ex-boço decreto lei de energia renovável, importante, onde regula a atividade de energia renovável e a Rai Lara. O ex-boço decreto lei de energia é importante, onde regula a atividade de energia renovável e a atividade de energia renovável e a potência do Timor-Leste. O ex-boço decreto lei de energia renovável é importante, onde regula a atividade de energia renovável e a Rai Lara, incluindo investimento, licença, certificação da companhia CIRA. Além de lei, ex-boço lei de energia renovável e a atividade 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 de energia renovável. especificamente para a energia alternativa. Também são necessidades que obrigam a gente a orientar a energia renovável. Entretanto, Paulo da Silva Ratutan, e tem a despesa caratina Bottebes, utiliza e tem a fontes de energia existentes para a energia, e tem o recurso alternativo pela explora, onde ajuda a todo o custo, nos contribui positivamente para o ambiente. Leopoldina de Carvalho, Tito Silva, GMN